Fala galerinha, caça ao lúcio 1, colheres casting Equipe é colher casting 1 barra 0, até 3 barra 0 Rilmodoalter, Nehirim e Emeraldi Pegar os exox vermiculatos, os exox americanos, os exox níger E os exox acima de 1,5 kg Vamos colocar essa colherzinha aqui Essa colherzinha foi ganhada na missão passada É de troféu E a gente pode utilizar essa colher que é comprada lá na loja E essa colher aqui noturna também, a gente vai levar ela E essa amarelinha, são as colheres que a gente pode utilizar Moodoalter, primeiro local Eu gosto de fazer a missão na sequência Moodoalter, Nehirim e depois o Emeraldi por último Moodoalter Ah, eu acho que eu não falei da varinha, né É aquela mesma varinha da missão passada Quem não acompanhou, eu vou te falar É a varinha de até 3,4 kg Com molinete de 2,7 kg Chegando aqui no local, gente A gente vai pescar aqui Nesse primeiro ponto aqui de baixo, né Vamos abrir aqui no mapa Ó Bem aqui nessa curvinha aqui Existe um spot Do exox Marquei lá, né Coloca assim num No nível mais alto E joga ali, naquela distância ali, né É bom ficar perto dessa furtia Pra dar um movimento melhor Movimento twist Ó Bateu aqui um peixinho Essas missões são fáceis, gente Elas dão trabalho Porque a gente tem que ficar pulando de cidade em cidade, né Aí, tá aí O exox De troféu Vermiculatus Pronto, tá aí Bacaninha, né Esse peixe Ele é uma espécie de É um primo do Lúcio, né É um primo do Lúcio Ele caça ao Lúcio Mas ele não é Lúcio Ele é um primo do Lúcio Tá aí, ó Coordenada Menos setenta e quatro Vinte e dois Coordenada Tá lá Marcada A bolinha lá Vocês podem botar naquela curvinha lá E jogar Fácil, né Vamos pro outro local Nê A gente vai pegar Essa parte aqui de baixo Não É ali Onde tem essa caminhoneta afundada aqui No fundo d'água aqui O local, gente É aquele ali, ó Eu vou mostrar pra vocês O spot já já Ó Eu coloquei uma boinha lá no quarenta Marquei essa boinha aqui Porque aqui não falha Aqui tem muito É o único lugar que eu peguei O exóxido americano De troféu Mas não dá trabalho Pega bastante Ó Eu utilizando aqui A 3 barra zero Né Uma colherzinha 3 barra zero No twist Ó Fiz gol Muito bem Fiz gol Tá vindo Aí Tá aí O bichinho Exóxido americano De troféu Maior, né Aquele outro Deu meio quilo Esse aqui Deu 780 grama 785 grama Muito bem Não vai dar trabalho Gente Esse peixe aqui Também não vai dar trabalho Basta botar no horário de pico Tá aí a coordenada 40 menos 4 Coloquei 40 menos 1 ali Mas é 40 menos 4 Muito bem Vamos partir pro último local Emerald 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 é Conhecido Pelos Picão verde Viu gente Emerald tem Os picão verde Bastante picão verde A gente farma muito No Emerald Quando a gente Tá no nível inferior Porque o picão verde Ele é bastante Abundante Você pega muito Então Você inicia Aqui No lugar do barco Você pode Tentar Pegar ele daqui Arremessando Ó Vou marcar aqui O local dele Tá lá Vamos dar uma pedalada Aqui nesse remo Lá naquela curva Você viu Olha aí Um único Um quilo e oitocentos Pego no peixinho Peixinhos Peixinhos Grandes Não É Aquele peixinho Diferente Esqueci o nome Aqui Pera aí Vamos lá Olha Olha Pulou um Bem aqui Que que é Isso Vamos pegar Esse Já pega Era um exóxido Saltou Aqui Sem vergonha Foi embora Vamos botar O horário De pico Aqui E vamos Para a coisa Série Aí Até lá Twist Rapaz O bicho Tem força Viu Tem uma puxada Bacana Viu Olha aí Opa Vem Vem Aê Uau 2 quilo 2 quilo e meio Isso aí É um record Né Um exóxido Ninja De 2 quilo e meio Isso é um Um baita Do exóxido Muito bem Fechou a missão Né Gente Fechou a missão Tá aí Tá aí Os prêmios Né Três moedinhas Bacana E essa Coisa aí E essa linha Traçada São bacanas Essas linhas aí São bacanas Gente Um abraço Muito obrigado Por cumprir A missão Comigo Se inscreva no canal Tá aí o exóxido Onde eu marquei Deu uma diferençazinha Tá aí 2 quilo 488 12 Menos Tem esse outro Aqui Ah é o Shiner A isca Que eu queria Falar No Shiner 12 menos 57 A coordenada Um abraço Gente Fiquem com Deus Valeu por acompanhar Aí Se inscreva no meu canal Tá Tá bombando aí Mais na frente Vamos já Vamos postar outra Logo logo em seguida Tchau Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau